Agora é a hora dele. Cacau Menezes aqui no nosso Balanço Geral. E quem quiser conferir a entrevista que eu fiz com o Rafael Polito ontem no Conexão ND, tá no ND+. Obrigado, Cacauzão. Foi muito legal. Foi um prazer estar com você lá também. Aprendi muito. Eu que aprendi. Sempre. Um abraço, Cacau. Aloha! O dia D chegou! Sexta-feira de todos os santos, com o inverno ainda por aqui, esperando o ônibus de Paulo Lopes passar para embarcar rumo ao Polo Sul. Salve, salve, simpatia! Senhoras e senhores, filhos e netos, distinto público, o nosso cordial boa tarde. Uma boa tarde especial para a Criciúma, onde estive anteontem, na companhia dos colegas da NDTV Record de Criciúma, jovens, carinhosos, competentes... Um abraço, Cacauzão. Um abraço, Cacauzão. Um abraço. Cacauzão. Cacauzão. Um abraço. 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 fazer aeroporto de avião, o que dizer. Agora dá pra fazer tudo aí. Dá pra fazer tudo aí, é. Logo, logo inventam um patinete pra areia e o problema do banho de mar será resolvido. Cineasta Zeca Nuno Spires recuperou ontem um fato que ficou marcado na história da cidade e que foi muito bem transformado pelo canal Memória em Documentário. O incêndio da Assembleia Legislativa em 1956 rendeu. Põe na tela amarelo. Um violento incêndio destruiu totalmente o edifício onde funcionava a Assembleia Legislativa Estadual de Santa Catarina. O nosso cinegrafista registrou um infausto acontecimento que tanto abalou a população de Florianópolis, detalhando a obra destruidora do fogo que, em algumas horas, desmantelou o belo prédio. Foi tão violenta a ação das chamas que nada ou quase nada puderam fazer os bombeiros. No dia imediato, as ruínas fumegantes retratavam o que havia sido o grande incêndio. Filmei o incêndio da Assembleia, quando a Assembleia pegou fogo. E, inclusive, eu fiz esse incêndio com... Eu era meia foito, novo, né? Me meti no meio do incêndio e fiz de dentro do próprio incêndio. Quer dizer, quase que caiu o teto na minha cabeça. Eu sou da época do Valdemar Anacleto. Era o homem que fazia as fotos da cidade. E se hoje é sexta-feira, claro que amanhã é sábado. Que, decididamente, ao contrário do domingo, não é um dia para ficar em casa. Andar a pé pelo centro, andar de moto ou bike, trilhas, praias, shoppings, parques, mercado, samba e feijoada. O tempo está propício para todas as opções. Mas a melhor delas é a prova de remo, regata, na Bahia Sul. Comemoração aos 15 anos do Jornal Notícias do Dia. Vai ser uma grande festa. E esse, para mim, é o melhor programa do sábado. Bom final de semana, rapaz. Até segunda-feira. Valeu, Polito. Valeu. Cacau Menezes no nosso Balanço Geral. Ótimo fim de semana, Cacauzão.